Estamos de volta e é hora de conferir as vagas de emprego disponíveis. Confira no quadro Oportunidades. Um bar na Praia do Morro está contratando auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, barman e garçol. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 27998045420. Uma loja de festas está contratando estoquista-repositor com experiência. Os interessados devem entregar o currículo na loja, que fica na rua José Barcelo de Matos, número 141, próximo ao mercado de peixes, no centro. A Samarco, em Anchieta, está contratando o supervisor de manutenção. Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br. Também estão abertas as inscrições do programa de estágio da Samarco. As oportunidades são para os níveis técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de maio no site www.samarco.com. Uma loja de móveis e eletrodomésticos no aeroporto está contratando montador com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.magazingranderio.com.br. Um supermercado na Praia do Morro está contratando açougueiro, auxiliar de padaria, confeitaria, operador de caixa, operador de mercadoria, operador de perecíveis, operador de frente de loja, operador de recebimento de mercadorias. Os currículos devem ser cadastrados no site www.carone.com.br. Uma lanchonete no aeroporto está contratando atendente para delivery, auxiliar de cozinha e chapeiro. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail quereotrabalhar.com. É preciso informar o nome do cargo no assunto do e-mail. O IFES Guarapari está com processo seletivo aberto para os cursos de eletrotécnica e comércio. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio através do site ifes.edu.br.